Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN, pelas redes sociais, pelos nossos perfis no Facebook, lá no Facebook tem a página do Cubo Notícias para você curtir, seguir, acompanhar, receber as principais informações aí direto na sua linha do tempo, também tem o nosso Instagram, você pode seguir também a gente lá pelo Instagram, tudo que rola por aqui também vai estar lá no Instagram, também vai estar no nosso canal do YouTube e na Rede X, o antigo Twitter, e o principal, o nosso site do Cubo Notícias, que tem tudo, tudo, absolutamente tudo que vai para as redes sociais, está lá no nosso site do Cubo Notícias, onde você pode assistir as edições anteriores do Jornal OCN e você também pode acompanhar as matérias de Iponangaba, região, os principais fatos do Brasil e do mundo também. Então, para você, o nosso grande e caloroso abraço neste final de ano, pois é, já estamos no meio de semana, nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023, já às vésperas do Natal, para você o nosso grande abraço e o nosso grande agradecimento por estar sempre com a gente. Começamos o Jornal OCN, a edição do Jornal OCN, para você que está curioso, está curiosa em saber como será o clima, a temperatura, nos próximos dias, às vésperas do Natal, em clima de festa, você deve estar querendo saber como será o tempo, como ficará o tempo. Você vai ficar sabendo agora com a previsão do tempo para a Iponangaba e as cidades vizinhas. Vamos conferir. Pois bem, gente, previsão do tempo, hoje calor, mas um pouco menos do que os últimos dias, com um vento vindo do leste, já trazendo este vento, você está vendo assim, do lado do leste, onde nasce o sol, aqui em Iponangaba, hoje está vindo um ventinho, né? Esse ventinho está trazendo já a partir de hoje, para amanhã, umidade do Oceano Atlântico, que trará para os próximos dias, ou seja, às vésperas de Natal, chuva. É isso mesmo, às vésperas de Natal, prometem ter chuva, maior probabilidade de chuva nos próximos dias, como nós estamos vendo aí. Amanhã, quinta-feira, dia 21, vai amanhecer o tempo ensolarado, sol brilhando no céu, até poucas nuvens na parte da manhã, viu? Aí, você vai falando assim, ah, bacana, poucas nuvens, tempo ensolarado, mas não se deixe enganar, não, porque o aumento de nuvens já vai se dar no final da manhã, a partir das 11 horas, já vai aumentando a nebulosidade e teremos pancadas de chuva, de moderada a fraca intensidade, no período da tarde. À noite, o tempo volta a ficar aberto. Vai fazer calor amanhã, quinta-feira, aqui em Porangaba, calor de 34 graus, à noite vai estar até fresquinho, 19 graus de mínima. Sexta-feira, a chuva deve vir com um pouquinho mais de intensidade. O dia vai amanhecer com o sol, a nebulosidade aí vai tomando conta da manhã de sexta-feira e, na parte da tarde, já teremos o céu bastante fechado, aumento de nuvens na tarde, pancadas de chuva que vem à tarde e também à noite, na sexta-feira. Calor de 34 graus na sexta, mínima de 20. Chuva sexta-feira, portanto, à tarde e à noite. No sábado, sábado tem mais volume de chuva e até podemos ter pancadas isoladas e fortes aqui na cidade de Porangaba. Sol que vai aparecer na parte da manhã, mas em meio já há muitas nuvens. O céu vai amanhecer assim com bastante nuvens, o sol vai dar as caras, mas já no período da tarde e da noite vem pancada de chuva e pode chover forte, inclusive, viu? Se prepare que sabadão, antivéspera de Natal, dia 23, teremos chuva um pouco mais volumosa, com calor de 33 graus e à noite vai fazer abafamento, viu? Vai ficar abafado a noite de sabadão, 22 graus. Mesma coisa na véspera do Natal, no domingo, dia 24. Pois é, a sua ceia poderá ser com chuva, sua ceia de Natal, né? E isso durante o dia e à noite, viu? Possibilidade de chuva até durante o dia. O sol vai aparecer com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, mas podem ser pancadas aí isoladas e um pouquinho fortes, moderadas e fortes. Domingão, antivéspera de Natal, ou melhor, véspera de Natal, dia 24 de dezembro, domingo, calor de 32 graus, mínima de 21, sol com algumas nuvens e chovendo rápido durante o dia e à noite. É isso, gente. Portanto, às vésperas de Natal teremos aí possibilidades maiores da chegada de chuva, principalmente no período da tarde e à noite. Bom, gente, vamos com as notícias aqui da região. Então, infelizmente o ano não termina com notícias boas, principalmente nas estradas paulistas. A mania, infelizmente, de, vamos falar o português claro, encher o fiofó de cachaça e sair dirigindo ou pilotando motocicleta continua. E a gente sabe, período de festas, final de ano, isso vai se intensificar. Gente que vai em festa, em casa de amigo, de conhecido, até com fraternização do trabalho, vai lá, carca o fiofó de cachaça, de cerveja e sai dirigindo. Dá mercadoria quando acontece isso. Geralmente, não dá certo. É como o caso desse motociclista de 19 anos que morreu após se envolver num acidente na estrada vicinal Padre Léo Crutch, entre os municípios de Avaré e Itatinga. Segundo a polícia, o motociclista tinha indícios de ter consumido bebida alcoólica. Além disso, ele não tinha carteira de habilitação, a CNH. O corpo do jovem foi encaminhado para o IML. O caso foi registrado como homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar, na direção de veículo automotor pelo plantão da delegacia seccional de Avaré. A moto foi apreendida, pois, é claro, não estava legalizado também. Licenciamento atrasado, né? Tudo errado. Errado. O motociclista com indícios de estar bêbado, licenciamento do veículo atrasado e ele sem CNH. Então, tudo errado. A receita certa para dar errado. Conforme a polícia militar, o acidente aconteceu domingo, lá na rodovia Padre Léo Crutch. O que aconteceu foi o seguinte. A Dailton Cardoso, do Santos, perdeu o controle da direção da moto e invadiu a via contrária e bateu numa caminhonete que estava seguindo em direção a Avaré. O rapaz sofreu ferimentos graves nos braços e pernas. Foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Foi levado para o Hospital de Avaré, mas não resistiu ao serimento e morreu na madrugada de segunda-feira. A Dailton foi enterrado lá no Cemitério Municipal da Saudade, em Itatinga, na tarde de segunda-feira. Bom, é, esse daí não vai mais beber e colocar em risco a vida de alguém. Não deu tempo dele aprender a lição. Por mais que se fale, por mais que se aconselhe, por mais que se noticie, que bebida e veículo, direção de veículo automotor com bebida não dá certo. Se fala, fala toda hora, mas não. Não aprendeu. Teve um fim triste e não vai mais colocar em risco a vida de ninguém. Colocou a vida de um motorista da caminhonete, que estava trafegando sentido Avaré, sem nada a ver com a irresponsabilidade do motociclista. Foi atingido por ele, pelo motociclista. E o pior, né, é o motorista da caminhonete que vai responder por homicídio cuposo, tá certo, é homicídio sem a intenção de matar, mas vai responder a um processo. Além de tudo isso, né, o cara não tinha nada a ver com a irresponsabilidade do outro, sofreu o risco de ser morto pela irresponsabilidade de quem tinha bebido e não tinha CNH, e ainda vai responder criminalmente por isso. É Brasil, velho, hein? Enquanto isso, tem gente que bebe, bate na traseira de outro carro, mata um pai de família, foge do local do acidente, né, porque tinha bebido, e não vai preso, não dá nada. É Brasil, velho. E olha, hoje nós vamos falar de mais casos de motoristas embriagados que ceifaram a vida de alguém, que causaram um acidente. Inclusive, vou me emendar com uma notícia falando sobre isso. O que aconteceu, onde é essa? Em Itapeva, aqui em região de Itapetininga, motorista embriagado, preso em flagrante, ao bater em um motociclista, esse foi o contrário, o motorista do carro é que estava bêbado, e que atingiu o motociclista, em Itapeva, domingo, agora dia 17. O acidente aconteceu na rua Irmã, em Ernestina. Segundo a guarda civil municipal lá de Itapeva, o rapaz trabalhando, um motoboy, estava fazendo entregas pela região quando foi atingido por esse motorista bêbado. Está vendo? É aquele negócio. O cara bebe e coloca em risco a vida de alguém que está trabalhando, de um pai de família. É por isso que as penas para quem bebe e é pego dirigindo, tinham que ser muito, mas muito mais pesadas. Esse negócio de uma multinha de 3.800 reais e um ano de suspensão de carteira, ninguém tem medo disso. O cara paga essa multa e dirige sem a carteira mesmo. Ainda conforme o boletim de ocorrência, moradores que passavam pelo local conseguiram conter o motorista que estava embriagado e tentou fugir do local do acidente. Ele foi submetido ao teste de bafômetro que constatou, olha só, ele estava com 1.91 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. É o nível considerado crime pelo Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Já o motociclista recebeu os primeiros socorros no local, foi levado ao hospital, passa bem. O motorista foi encaminhado ao plantão policial, preso em flagrante. O carro também estava sem o licenciamento, o licenciamento atrasado do veículo, foi inchado e levado para o pátio. Mas aí o motorista vai pagar uma fiança e vai ser solto. Ou na própria audiência de custódia, vai ser arbitrado uma fiança para ele, vai pagar e vai sair pela porta da frente. Aí agora, às vésperas do Natal, o cidadão vai lá, pega o carro, paga lá, pega o carro ou pega um outro carro, enche o rabo de cachaça e coloca de novo a vida de um inocente em risco. É, gente, é fogo, viu? Bom, mudando de assunto, daqui a pouco nós vamos tratar o caso Maxwell, o jovem guareiense, que teve a vida ceifada em decorrência de uma pilantra que estava bêbada dirigindo um carro em 2022, todos se lembram deste caso, ele que estava às três horas da manhã se dirigindo para uma propriedade rural para trabalhar, foi assassinado, isso é assassinato, por uma jovem bêbada e responsável embriagada. A gente vai destacar este caso, novidades deste caso daqui a pouco, aqui no Jornal OCN. Por hora, nós estamos na semana, no domingo, né? Domingo que foi marcado por um caso um tanto quanto, como podemos dizer assim, peculiar. O caso do Marcelinho Carioca, né? Ex-jogador do Corinthians, que apareceu num vídeo, depois de ter desaparecido, apareceu num vídeo na internet, falando que saiu com uma mulher casada, foi pego em flagrante pelo marido da mulher e o marido da mulher levou ele e a mulher para o cativeiro. Ah, mas depois que ele estava ali do lado da polícia, ele disse que não. Aí ele já veio com o discurso de não, não fiz nada disso. Eu não saí com mulher casada nenhuma, colocaram uma arma na minha cabeça, eu fui obrigado a falar aquilo. É o primeiro sequestro que eu vejo que o vídeo, a vítima não pede resgate. É por isso as pessoas falam, não, não, o Marcelinho Carioca não fez nada disso, não. Marcelinho Carioca, Marcelinho Carioca não é aquele típico cidadão de bem que vivia abraçado com aquele candidato à presidência lá que era Deus, Pátria, Deus, Pátria e Família. Cidadão de bem? É, né? Então, aí, depois que ele estava com a polícia, ele falou, não, eu jamais faria isso, eu sou um homem de Deus, Pátria e Família, já faltou falar isso. E, não fiz nada disso, não. Eu fui obrigado, eu estava com uma arma na cabeça, mas, pela, olha, fez, saiu com mulher casada, se fosse sequestro, ele ia estar no vídeo aparecendo, olha, estou aqui sequestrado, tal, estou aqui pedindo para, para a família, para os meus fãs, depositarem um pix na conta dos bandidos, tal, sequestro sem pedido de resgate? É claro. com os olhos inchados, tomou umas bordoadas, para largar a mão de ser talarico. Então, nessa semana em que tivemos casos, assim, de maridos traídos, revoltados, aqui no interior de São Paulo, também tivemos um, um marido, um marido revoltado, depois de tomar ali um, podemos dizer assim, um conhecimento de traição, né? Um homem de 34 anos, que foi preso, após atropelar e agredir, o suposto amante da esposa. Isso aconteceu, anteontem, segunda-feira, em Assis, aqui no interior de São Paulo. Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da polícia militar, estava atendendo um acidente de trânsito, na rua Capitão Assis, quando flagrou um carro avançar, contra um motociclista, que estacionava a moto. O motorista ainda passou com o automóvel, por cima da motocicleta, em seguida ele saiu do carro, e agrediu o suposto amante. Após ser contido pelos policiais, o homem revelou que descobriu que a vítima mantinha um caso extra-conjugal com a esposa dele. Caso extra-conjugal é um nome mais bonito, formal. É a safadeza mesmo. É a... Né? Com a esposa. E ele teria confirmação da traição. Ainda aos policiais, ele afirmou que não queria matar a vítima. Apenas agredi-la. Só jogou o carro por cima, para tentar passar por cima. Não, não, não queria matar, não. Ele ainda confessou que tinha uma arma de fogo em casa. Os policiais foram até a residência e apreenderam esse armamento. Já o talarico, né? Que é um motociclista. Ele foi socorrido, passou por atendimento médico e foi liberado. O agressor foi encaminhado até a central de polícia judiciária de Assis e ficou lá à disposição da justiça. É... O cara sai com mulher casada, geralmente não dá certa coisa não, viu? Quando o marido descobre, tá aí o Marcelinho Carioca e o motociclista aí pra falar. Né? Não, não, vem com essa, que o Marcelinho Carioca não pegou a mulher casada, não. Não vem com essa, que essa não cai, não. É o primeiro sequestro que depois vem falar. Não, foi sequestro mesmo. mas não tem pedido de resgate nenhum. Poupe nossa inteligência, Marcelinho Carioca. É... Na noite de domingo, aqui na... vizinha cidade de Bofete, a polícia militar, mais uma vez, fazendo um grande trabalho e nesta noite de domingo, na noite do último domingo, a PM de Bofete, numa operação muito bem planejada, culminou em uma das mais significativas apreensões de entorpecentes em Bofete, neste ano de 2023. Foram mais de 1.160 porções de drogas descobertas em posse de um vagabundo que foi detido em flagrante. O desenrolar da ação ocorreu durante um patrulhamento realizado no bairro Siriema. Esse bairro também, olha, vou te falar, vira e mexe, né, lá no bairro Siriema, em Bofete, tem apreensão de droga, tem apreensão de traficante de droga. Os policiais avistaram o suspeito que manifestou o famoso nervosismo, né, diante da aproximação da polícia. Ao perceber a presença dos policiais, o indivíduo tentou empreender fuga, só que foi rapidamente interceptado e detido. Em sua posse foram encontradas 15 porções de maconha. Durante o interrogatório, o detido afirmou que era o momento agendado para sua participação na venda de entorpecentes. Ele estava ali fazendo o turno dele de trabalho. Que bando de filha da mãe, né? Turno de trabalho do traficante. Ah, não, eu estou aqui, é o meu horário agora, né? É, estou aqui fazendo o meu turno de trabalho. E ele indicou o local onde estariam armazenadas as demais drogas. próximo ao local as autoridades localizaram um tambor que estava enterrado e lá tinha 5,2 kg de maconha totalizando 733 porções da substância. Foram encontrados também 15 frascos de lança perfume, 333 pedras de crack, 11 porções de LSD e 103 porções de cocaína. Diante da constatação do flagrante, o indivíduo foi detido e encaminhado para o plantão policial onde vai ficar à disposição da justiça. A ação que contou com eficiência e coordenação da polícia militar representa um significativo avanço no combate ao tráfico de drogas na região. A polícia prende, só que tem um problema, né? A justiça solta. Quer um exemplo? A gente não colocou lá nas nossas redes sociais o vídeo falando sobre a operação policial que aconteceu aqui em Porangaba que prendeu um por porte de drogas. Caracterizou porte, mesmo o cara tendo dois lados de maconha dentro de casa. Mas ele vai responder em liberdade por porte. O outro foi detido com drogas dentro do estabelecimento comercial dele. Ele, várias denúncias, inclusive denúncia formalizada pelo Conselho Tutelar, ele confessou que traficava e vendia droga. E o que aconteceu? Isso sexta-feira, no dia seguinte o cara já estava solto fazendo festa. Vá merda, porra! Vá merda! Vá! 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 Eu não sou caralho! É festa? Reunião? Com os amigos? Olha! Com o perdão da palavra de cair o fiofó da bunda, viu? Essas nossas leis eu vou te falar. O cara preso com droga, confessou que traficava droga, que vendia naquele local. É preso e no dia seguinte já está solto fazendo festa comemorando. Ah! Eu vou te falar uma coisa. Pior que isso, só isso aqui, ó. Olha essas imagens, olha essa foto que a gente vai mostrar aí. Que coisa mais ridícula. Olha! Eu não sei quem pintou isso. não sei se é cego ou estava bêbado. Olha a faixa de pedestre que foi pintada. Não, aí você vai falar assim, não, mas foi pintada numa rua aos arredores, uma rua periférica na cidade de Conchas. Essa maravilha dessa faixa de pedestres que você está vendo aí foi pintada na cidade de Conchas. Claro, né? É o retrato da administração conchense. A faixa de pedestre é a cara da administração. Torta! Toda torta! Enfim, é o estigma da administração de Conchas essa faixa de pedestre. É a simbologia perfeita. Aí você fala, não, mas foi feito ali num bairro periférico distante? Não. Essa faixa de pedestre está entre a rua Ceará e a Minas Gerais. Cruzamento no centro de Conchas bem em frente ao passo municipal. Bem em frente à sede da prefeitura. se essa obra essa obra esse serviço foi feito dessa maneira na frente da prefeitura imagine os demais serviços feitos à distância da prefeitura feitos nas ruas periféricas de Conchas. se na frente da prefeitura fazem uma cagada dessa imagine em outros lugares. Olha em frente é o cruzamento ali da rua Ceará com Minas Gerais no centro de Conchas meu Deus do céu. Isso é uma piada é o retrato da administração consciência. Nas redes sociais isso aí virou motivo de piada essa faixa de pedestre. Ah não agora entendi entendi não agora entendi o prefeito Júlio Tomazella vai vir nas redes sociais agora falando que a administração dele inovou já estou até imaginando ele lá povo de Conchas nossa administração inovou nós somos o primeiro município do estado de São Paulo ou do Brasil a criar uma faixa de pedestre pra bêbado porque ele tem desculpa pra tudo né então agora ele vai falar que que essa é uma inovação da administração né de Conchas o primeiro a fazer uma faixa de pedestre pra bêbado eu tô eu tô dizendo a verdade quando eu tô muito doido eu não me controlo meu Deus do céu bom gente vamos falar de coisa séria não que esse assunto da faixa de pedestre não seja sério isso aí é uma vergonha mas a gente tem que tratar com bom humor porque senão né mas agora a coisa é muito séria voltamos àquele assunto que nós abordamos no começo do nosso jornal ACN gente bêbada que pega direção de carro estamos enfatizando bastante esse assunto hoje porque estamos às vésperas do Natal e olha que o que tem de gente que né agora nesse clima de festa vai enche o rabão de cachaça e pega veículo não tá escrito até aqui em Ponegaba tem confraternização pessoal sai de confraternização com a cara cheia pega o carro e dirige este acidente trágico que aconteceu inclusive durante um período também muito delicado da nossa da nossa história que era a pandemia de covid-19 em março de 2022 nós estávamos enfrentando também uma outra onda da pandemia mas o dia 7 de março do ano passado esse acidente tirou a vida do jovem vamos colocar as imagens aí Maxwell Martins de Medeiros para quem não se lembra do caso essa picape estava sendo conduzida por uma jovem por volta das 3 e meia da manhã e esta jovem estava com uma amiguinha do lado e elas estavam saindo de uma balada de uma festa e ambas estavam com o fiofó cheio de cachaça elas atingiram a moto do jovem Maxwell que estava por volta das 3 e meia da manhã se dirigindo a uma propriedade rural dele para trabalhar para cuidar do gado ele morreu na hora o que acontece depois é que a Dondoca que dirigia a caminhonete ela foi parar o veículo mais de 50 metros à frente do local onde caiu o Maxwell chegando lá com o veículo parado que acionou o airbag ela pegou desceu do carro ainda bebendo porque tem imagens lá na TV tem de garrafas e copos de bebida no local do acidente ela e a amiguinha ligaram para o seguro pedindo para que o guincho particular fosse rebocar o carro três horas depois por volta das seis da manhã por volta das cinco da manhã duas horas depois o pai e o irmão do Maxwell chegaram ao local nesse momento o guincho tinha chegado também quando o guincho chegou o motorista do guincho falou olha tem uma moto e um motociclista caído lá atrás para ela falou para para a moça a moça pegou e falou assim moça se é que dá para chamar isso de moça falou assim não eu bati em outro carro não bati em motociclista nenhum eu não vi motociclista nenhum não tem o rapaz está lá caído ah mas e agora vou tentar ligar para a polícia e não ligou aí chegaram o pai e o irmão do Maxwell no local o motorista do guincho falou olha tem um rapaz ali vocês são parentes eles foram lá e constataram que o Maxwell estava já sem vida perguntaram para a motorista e para a coleguinha as duas cachaceiras né olha você atropelou o meu filho ali o meu irmão não eu não vi ninguém eu não vi ninguém eu achei que tinha batido em outro carro mas você não prestou socorro não eu estou vendo aqui o meu carro foi assim eu estou preocupado aqui com a situação do meu carro ah pingussa assassina que isso daí foi assassinato isso daí foi homicídio com dolo eventual homicídio doloso ela assumiu a responsabilidade de matar alguém quando ela bebeu e pegou o volante do carro ela até chegou a ser presa mas foi solta no dia seguinte mas enfim parece que a justiça vai ser feita em mais uma decisão super ponderada acertada e até podemos dizer ágil da menentíssima juíza aqui da comarca de Porangaba a doutora Gabriela Afonso Adama o orneã a cidadã que matou o jovem Maxwell foi condenada a sete anos e seis meses de prisão e vai perder o direito de dirigir essa informação que nós tivemos em conjunto com o jornal Jacutinga Notícias dá conta de que a vara única da comarca de Porangaba condenou a motorista pela morte do jovem Maxwell Martins Medeiros no dia sete de março de dois mil e vinte e dois pena fixada em sete anos e meio de reclusão em regime inicial fechado ou seja presa de acordo com os autos a materialidade foi comprovada foram preponderantes na decisão o boletim de ocorrência pelo laudo necroscópico da vítima também outros laudos anexados ao processo que também indicam que a vítima não havia ingerido bebida alcoólica ou substância entorpecente já a Dondoquinha que estava na picape tinha 0,43 miligramas de álcool por litro de ar alveolar conforme teste do bafômetro realizado às nove horas e seis minutos do dia da ocorrência dia sete de março isso porque já tinha passado um pouco o efeito foi nove e pouco o acidente aconteceu às três e ainda estava com o rabo cheio de cachaça provas orais também foram ouvidas dentre elas a do motorista do guincho em que o mesmo revelou ter avistado o baú da moto do Maxwell e posteriormente encontrou a moto e a vítima caída já sem vida na sentença a doutora juíza Gabriela Afonso Dama Orranihan afirmou não há dúvidas pois quanto a prática do crime de homicídio na direção do veículo automotor a magistrada destacou ainda que embora a embriaguez da acusada seja inegável por quanto demonstrada pelo teste do etilômetro e pelo depoimento do policial responsável por atender a ocorrência existem outros elementos que indiquem ter a ré agido com indiferença na produção do resultado da morte é certo que agiu com imprudência extrema e até certa frieza pelo que consta do depoimento do motorista do guincho a acusada optou por embriagada conduzir o seu veículo por estrada vicinal pouco iluminada e durante a madrugada sobrevindo o trágico acidente apontou a juíza ela ainda foi adiante não fosse o bastante sua culpabilidade exacerbada revela-se na frieza demonstrada logo após os fatos quando se recusou a prestar socorro à vítima e sequer confrontou as consequências dos seus atos e durante a própria audiência quando não revelou qualquer arrependimento disse a juíza por fim a juíza encerra a decisão com uma nova instauração de inquérito policial para apurar o crime de falso testemunho que segundo a magistrada a ré tinha cooptado uma das testemunhas para que mentisse em juízo mas isso aconteceu porque infelizmente quando ela foi ela foi presa ela não ela não continuou presa ela foi solta depois então ela fez cooptação de testemunha então tomara que aumente a pena dela para ficar mais tempo ainda na cadeia parabéns a decisão da doutora Gabriela Afonso mais uma vez tomando uma decisão rápida prudente e dentro da justiça dentro da lei com jubisprudência mais do que confirmada parabéns para a decisão da juíza uma pena que é apenas sete anos e meio que ela vai ficar presa devia ficar uns trinta para mais bom gente vamos agora as notícias aqui de Porangaba aqui em Porangaba vai acontecer a última do ano do ano porque em dois mil e vinte e quatro volta novamente calma é só no ano de dois mil e vinte e três que teremos a última agora neste final de semana a Feira do Produtor Rural Feira do Produtor Rural como você vê em imagens aí diversos produtores aqui de Porangaba com diversos produtos comidas hortaliças artesanatos enfim o que você imaginar tem aí na Feira do Produtor aqui de Porangaba que vai acontecer a última edição de dois mil e vinte e três nesta sexta-feira dia vinte e dois não vai ter na sexta-feira que vem porque na sexta-feira que vem a Prefeitura vai estar no local fazendo a montagem do palco e os preparativos para a festa de Réveillon de final de ano que vai ser aí no Calçadão a Feira do Produtor Rural acontece aqui em Porangaba todas as sextas-feiras tá bom mas essa vai ser a última do ano mas volta fique tranquilo porque volta em dois mil e vinte e quatro já no começo de dois mil e vinte e quatro já retornando a Feira que tem organização da FAESP do SENAR e do Sindicato Rural de Porangaba e lógico todos os produtores do município reunidos com suas barracas também sempre tem show musical tem sorteio de prêmios enfim é um evento muito bacana que você já deve deixar aí marcado para a sua agenda todas as sextas-feiras a partir das dezenove horas e nessa sexta-feira dia vinte e dois tem a última edição do ano para você adquirir o seu presente ou a sua lembrancinha de Natal bom você também pode ter mais opções outras opções na vitrine do artesão dos produtores de Porangaba e região que promovem esse bazar de Natal aqui na nossa cidade já começou a semana retrasada já teve uma edição e agora neste final de semana também tem mais mais dias de exposição deste bazar de Natal do grupo vitrine do artesão e dos produtores de Porangaba e região o bazar ocorreu já na semana retrasada no final de semana retrasado lá na sede da associação da melhoridade viva vida no centro de Porangaba e vai acontecer de novo no mesmo local o grupo de artesãos e produtores estarão expondo e comercializando seus produtos nos dias vinte e um vinte e dois e vinte e três tá bom no dia vinte e um de dezembro vai ser das dezoito às vinte e duas horas no dia vinte e dois de dezembro também das dezoito às vinte e duas horas e no dia vinte e três de dezembro antivéspera de Natal vai ser quase o dia todo vai ser das dez da manhã até as dezoito horas serão expostos e comercializados artesanatos em geral alimentos doces e salgados produtos de hortifruti revendedoras de comércio de cosméticos e perfumaria vai ter cosméticos e perfumaria lá também revendedoras de produtos em geral tudo pra você presentear quem você quiser nesse Natal o bazar vai ser ainda lá na sede da associação da melhoridade viva a vida na rua quatro de junho no centro de porangaba repetindo dia vinte e um de dezembro agora das dezoito às vinte e dois às vinte e duas horas dia vinte e dois das dezoito às vinte e duas também e dia vinte e três das dez às dezoito horas bom pessoal e em clima de Natal vai ter música também muita música e é com grande satisfação que a gente anuncia mais uma apresentação da banda de porangaba banda maestro pingo a banda municipal maestro pingo que vai se apresentar com um concerto de Natal uma celebração musical para encantar corações vai ser hoje às dezenove horas e trinta minutos lá na igreja da matriz a banda maestro pingo vai trazer o coral Pedro Luquezzi e os talentosos alunos de flauta doce do sindicato rural todos se unirão para criar uma noite especial hoje às dezenove e trinta sob a regência do maestro Henrique Machado repertório repleto de clássicos natalinos desde composições mundiais como Joy to the World do George Friedrich Handel até canções tradicionais brasileiras como Noite Azul e Natal das Crianças é uma experiência musical única para celebrar a magia do Natal o maestro Henrique Machado nosso talentoso regente tem uma trajetória musical impressionante iniciou seus estudos aqui em Purangaba e a sua dedicação e paixão pela música certamente tornarão essa noite inesquecível então faça parte desse momento especial de confraternização e encantamento hoje às dezenove e trinta lá na igreja matriz bom pessoal e para finalizar nós vamos destacar destacar aqui um convite para para a criançada que é a a criançada que fica mais eufórica com esse período natalido com certeza as crianças ficam mais eufóricas mais alegres e mais esperançosas com este período nos dias vinte e um e vinte e dois aqui em Purangaba haverá a caravana do Papai Noel caravana do Papai Noel e sua turma dias vinte e um e vinte e dois a partir das dezenove horas com saída do trevo vai até a praça da matriz ok vai começar as dezenove horas e vai até as vinte e um e trinta né para não ficar muito tarde também né respeitando que tem muita criança pequena aí né para não ficar até muito tarde então das dezenove até as vinte e um e trinta com saída do trevo de Purangaba até a praça da matriz caravana do Papai Noel e sua turma aqui em Purangaba né que vai ter o trenzinho vai ter o Papai Noel distribuindo doces para a criançada que participar enfim vai ser algo super bacana para você levar o seu filho sua filha seu sobrinho sua sobrinha é gente caravana do Papai Noel é para a criançada viu marmanjo de dezoito dezenove anos deixa a criançada dá espaço para a criançada né então criançada aí fique atenta e fique no aguardo porque dia vinte e um amanhã portanto né quinta e sexta dia vinte e um e vinte e dois caravana do Papai Noel a partir das dezenove horas com saída do trevo até a praça da matriz bom é isso gente pessoal sexta-feira a gente não vai gravar o jornal ACN porque ainda a gente tem aqui os cartões de Natal os folders de Natal dos nossos colaboradores dos nossos anunciantes e a gente vai ter que soltar aí nas redes sociais vamos enviar também aos nossos colaboradores então a gente está com bastante trabalho referente aos nossos colaboradores aqui então na sexta-feira infelizmente a gente não vai ter tempo de gravar o jornal ACN mas eu já desejo a você um feliz Natal um maravilhoso Natal para você e toda a sua família claro que na semana que vem a gente se fala antes do ano novo mas para você um excelente Natal e antes de de imaginar ou de pensar que este ou esta é uma data do Papai Noel não não é do Papai Noel Papai Noel é uma uma figura simbólica principalmente para as crianças essa é a data do nascimento de Cristo então antes de tudo conscientize-se de que essa é a data do nascimento de Cristo é o aniversário de Cristo celebrar o nascimento de Cristo e a gente celebra o nascimento do Filho de Deus com responsabilidade com alegria mas responsabilidade e respeito afinal Natal é o nascimento do Filho de Deus é o nascimento de Jesus Cristo alegria mas respeito e responsabilidade ok forte abraço feliz Natal e a gente volta sempre com informações para você aqui pelo Cubo Notícias acessa aí o nosso site sempre que você quiser saber o que está acontecendo aqui em Porangaba e região E aí e aí